O baixo e o tenor, vamos cuidar, tem uma sículpa não soprando, então marca bem as notas para ficar bem marcadinho, vamos só de novo, só esse comecinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Quando esse hino, irmãos, a música é como se fosse uma estrada, então ela começa de uma maneira...